Muito bem, o que é isso? Deixa a like Isso, olha que lindo galera, a Karina que teve a fazer O papai está fazendo almoço e a Karina pegou e fez um monte de bolo Depois você vai mostrar a mamãe esses bolos, né? Então coloca lá no quarto, coloca lá no quarto Karina Para depois a mamãe ver, olha que bonito Tem aqui um cachorro, tem esse, tem um poiquinho Tem outro poiquinho, está muito bem Karina É, você vai dar uma arrumada melhor neles, né? Então arruma para depois mostrar para a mamãe Muito bem, dá cinco pai, o pai ficou muito feliz Dá cinco papai Boa menina Galera, o negócio é o seguinte Chega no like, deixe seu comentário, se inscreva no canal Porque está começando mais um vídeo Veste o casaco Porque nós temos uma coisa para resolver Por quê? Deixa tal, o papai vai falar com a galera aqui Galera, como vocês viram no título aí, houve uma confusão É sério, eu nem queria estar fazendo esse vídeo Esse vídeo vai ser um pouco chato, né? Mas eu preciso fazer esse vídeo Tem uma surpresa para mim? Não, não tem, hoje não tem surpresa, filho Hoje não tem surpresa, não Entendeu? Não tem Mas calma, o vídeo vai ser bem legal Nós vamos ver a vovó, vamos lá buscar a mamãe agora Galera, tem uma coisa para resolver Não, 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 não fica assim Não faz bem assim Ah, não, isso nós vamos ver se nós arrumamos depois Calma A Karina ainda não esqueceu a Pedra do Poder e a Slime Galera, eu tenho que ver o que eu faço com isso Mas nós vamos resolver a situação aí da Slime e da Pedra do Poder Mas o negócio é o seguinte, galera Houve uma confusão Houve uma confusão aí Está envolvida minha mãe e a Karina E, meu E nós temos que resolver essa confusão, entendeu? Vamos lá, galera É, meu Então deixa o seu like aí Não esqueça, galera Vai agora aí, entendeu? Aperta aí Deixa o seu like E vem comigo Que nós vamos resolver essa confusão agora Galera É complicado deixar a menina calçar o próprio sapato Olha aqui, Liliana Calçou o contrário, velho Esse pé é aqui Agora vai sim, meu Rapidinho Karina, então Vem de calçar o sapateado Eu não lembrei que o sapato Depois que o meu carro pega Pois, agora no carro você arruma isso, né? Não Galera, mas não é isso que é confusão não, tá? Confusão é outra coisa Nós vamos lá agora resolver isso Só que eu tive que mostrar isso pra vocês Galera, eu já estou estacionado aqui No pé do trabalho aqui da minha mãe, da Natália Né, Karina? Nós estamos esperando elas virem E falta 15 minutos ainda pra elas saírem E, meu E é isso, galera Eu não vou explicar nada agora a vocês Depois eu explico sozinho Porque Né, Karina? Entendeu, galera? Entendeu? É porque tem um problema É, tem uma confusão Papai tem que resolver a situação Mas eu vou resolver isso E, meu E é isso, galera E é isso, mano Tem que esperar minha mãe vir, entendeu? E eu não sei se vai dar pra me explicar tudo assim Perfeitamente agora Eu vou entregar minha mãe um negócio Vou entregar minha mãe Vem, pode vir na frente, filho Pode vir Vou entregar um negócio Não é um negócio Vocês já vão ver, galera Minha mãe vai vir já Aí depois Qualquer coisa em casa Eu explico vocês direitinho Eu sento e explico direitinho Entendeu? Pra vocês entenderem tudo Botar os pingos no i Pra não... Meu Vocês entendem, né, galera? Esperar eu ver A vovó tá vindo lá na frente Lá, ó Minha mãe Não sei se ela vai vir direto Ou se ela vai voltar no trabalho dela Ela tá vindo lá Vai vir, vai vir cá A Finch tá dormindo, Karina Finch tá dormindo Finch tá dormindo Finch, 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 finch Ai, olha Olá Olá Oi Olha a próxima avó Como você veio rápido? Hã? Como você veio rápido? A avó não veio rápido A avó veio do outro lado Tá bom? Tá? Tá Nossa, tá tão vermelha, né? Tá vermelha, Karina E o tênis hoje? Não tá diferente, não? Tá só com o pé ao contrário, eu acho Você já arrumou, Karina? Tá com o pé ao contrário Tá, ela calçou lá em casa E esse casaco seu, você pisando nisso? Pera aí Ela tá com o pé um ao contrário do outro Esse casaco tem que lavar também, já Botar pra lavar ele Tá sujo E aí, galera? Eu tenho que entregar um negócio pra senhora aqui, mãe Natália falou uma coisa pra senhora? Falou Oi, você tem que entregar um negócio pra senhora aqui Que houve uma confusão Sua mãe já vem, filha Que houve uma confusão A Natália falou Pois E quando esperar a Natália vinha E hoje a senhora vem lá de cá Eu entrego a senhora Que a Natália distrai ela Pra ela não ver o que é Galera É... A Natália já chegou aqui É... Eu não falo com a mamãe, não? Tá bom Isso tava errado, entendeu? Fiz a confusão aí É... E... Dá uma olhada por dentro aí Pra ver o que é Ah, sim Entendeu? Depois eu explico melhor a senhora pro telefone Também Depois eu ligo Tem aquele pé dela aqui É que a mulher enviou, na verdade, pra senhora Não foi pra carinha, entendeu? E... É isso Entendeu? Então vai Então tá bem Já tá desfeita a confusão, então Então vai Tchau E desculpa, né mãe Desculpa pela confusão aí Tá bem? Tá bem, tá bem Então vai Fazer o que? Pois Aconteceu, mas não foi culpa nossa Eu já vou explicar à galera o que aconteceu Vai, tchau Então vai, tchau Natália ganhou uma pintura Bora pra casa, galera E eu já explico pra vocês o que que aconteceu Galera Eita, peraí Tá embaçada a câmera aqui Tá melhor Tá melhor? Parece que tá embaçada, não tá? Parece que tá embaçada Pronto, ela melhorou Chegamos em casa, galera Quer ver a surpresa? É, mãe Pega a surpresa lá Deixa eu pegar Cuidado Deixa eu Ela fez pra você comer, mamãe Não É pra você comer, mamãe Não é Eu vou comer? Não é Não É de massinha Não pode comer não, Karina? Não, é de massinha E o papai pensou que podia comer Mas você comeu um, o que acontece? Nada Vou comer? Ah, o papai pode, né? A mamãe não pode Não, porque Não pode Agora vai lá mostrar a sala, mamãe A casinha Deixa o papai segurar pra não cair tudo Senão vai estragar Vai lá, mãe Vê a sala A casa da Karina Mostra a casa toda Mostra primeiro o jardim Mãe, tá pisando no jardim Cuidado Esse aqui é o jardim que a Karina fez Ó Esse aqui é ou não sei É umas Umas coisas Vai lá Você vê a casa lá dentro, entendeu? Vamos mostrar por aqui, galera Pra vocês Olha a casa da Karina aí Tem a cadeirinha O Gabriel tá lá, tá dormindo Que linda a casa Olha a casa bonita Não tá tratando dele, né? É, o Gabriel tá dormindo Tá descansando Porque ele tá muito cansado Tá os Hulk tá ali Daquele lado ali, ó Mãe, agora vamos ver a casa toda arrumada? Vê o quê? A casa arrumada Ah, o quarto que tá arrumado Porque ela fez bagunça Eu falei pra ela arrumar Ela vai te mostrar que tá arrumada Olha Tá mais ou menos Tá mais ou menos, né? Ali o negócio da cama ali, ó E a mamãe nem viu a bagunça Como é que vem arrumada assim Não tem graça, né, mãe? Pra ver arrumada tem que ver a bagunça, né? Ah, aquilo ali tá desarrumado Arruma Pronto Pronto Tá bonito Tá bonito Tá arrumadinho o quarto Mãe, fica aqui um pouco Fica aqui, mãe Fica aí Fica fofinho É, vai, tchau Mãe, fica ainda Papai Oi Fica ainda, mãe Aqui Papai Oi Vai ver Que é um fantasma Você vai fingir que é um fantasma? Então vai, pega o fantasma Vai, vai assustar ela Não Você vai fingir que é um fantasma? Você vai? Você vai fingir que é um fantasma, Karina? Você é um fantasma Ah, você vai ser um fantasma? Quem? Quem vai ser? Ah, você? Tá bem Não Ah, boneca, boneca Então vai, vai Faz um fantasma aí Vai rápido Vai rápido Isso Chega lá perto E vai assim Mãe, mas Papai Oi Mas E o Totó para amarrar? Eu não sei onde você pôs ele Tira do seu cabelo Tira do seu cabelo aqui rapidinho Depois você põe outro Tira do seu cabelo Isso Segura aí, segura Aonde está a cabeça dela? Está aqui? Tá Segura, segura Tem que amarrar aqui, galera O Totó ali Pronto Vai lá, vai Vai lá, vai Faz assim Tem que fazer É um fantasma, mamãe Nossa Tem que assustar Não, isso é um fantasma É você ter assustado, mamãe A mamãe é muito corajosa, né, Karina? Ela se assustou É, agora vamos lá Então eu deitar no bercinho Então vamos lá descansar um pouquinho Vamos lá descansar Como ela queria Porque eu tenho que falar aqui para a galera O que aconteceu Porque a galera está curiosa, mamãe Entendeu? E vai Pega do poder Tá bem? Não, não tem nada Agora eu deitar um pouquinho E descansar E eu vou tomar um café Apagar o churro Apagar o churro Apagar o churro Tem que amarrar essa juba agora Não, não Apaguei Mãe, me dá pra trás Nossa, cabelo da Karina Tá topo, não dá, mamãe? Tá Eu gosto demais de cabelo grande Gira Galera, tomou um cafezinho aqui E vou explicar vocês agora Eu explico ou tu explica, meu amor? Tu explica que sabe melhor O que aconteceu O negócio da carteira aí Mas acho que já deu pra vocês entenderem Vou mostrar pra vocês aqui O que tem aqui Ó O que tem aqui agora É uma da Natália E uma minha Entendeu? E a outra Era pra minha mãe É isso mesmo que vocês estão ouvindo Era pra minha mãe E vamos lá Vamos explicar Como é que foi essa confusão toda Entendeu? Porque na verdade Nós também não tivemos culpa Entendeu? E o que foi irônico Né, meu amor? Meu amor? Que foi engraçado Vem cá É que a Karina ontem No vídeo de ontem Foi mostrar a carteira Minha mãe E a carteira era da minha mãe Não sabe Foi irônico Entendeu? Foi engraçado Não, podia escolher Uma das duas Vocês duas Mas na mesma A Karina Porque a Karina Não tem uma carteira dessa Por isso que eu não quero Falar muito perto da Karina E... Entendeu? E... Senão ela chora Exatamente Ela fica tristinha A Karina Ela sofre muito Aí, né Como eu fui dizer Pra vocês Tô fazendo drama Já também Também não é pra tanto Aí a Karina Foi mostrar a minha mãe A carteira dela Mas na verdade a carteira Era da minha mãe mesmo Entendeu? Mas nós não sabíamos E nem... E nem a minha mãe sabia Ninguém sabia Então vamos lá Vou explicar pra vocês O que aconteceu Quem viu essas três carteiras Foi a Elvira Da Inglaterra Mais uma vez Muito obrigado Elvira E... Lembra que Há um tempo atrás Há dois meses atrás A Karina ganhou um vestido Aquele do TikTok Aquele rosinha Eu vou mostrar pra vocês Verem qual que é Tá aqui Do TikTok Deixa eu acender a luz aqui Tá onde, meu amor? Do TikTok Tá aqui Esse aqui, galera Esse aqui Do TikTok Tá vendo? Esse da minha aqui Só que esse vestido Veio de Portugal Ele não foi da Inglaterra Só que ele foi A sobrinha da Elvira Que enviou pra gente E meu E tipo Passou dois meses Aí a Elvira falou Que enviou o vestido Pra Karina E depois ia enviar E depois Enviou agora a carteira Pra minha mãe Pra mim E pra Natália Entendeu? Como ela não tinha enviado Nada pra nós Ela quis agora enviar Pra nós Só que ela Ninguém falou nada E agora Veio o nome da Elvira Como que eu ia imaginar Né, Natália? Como que a gente ia imaginar Que essa Elvira É a mesma que enviou A roupa do TikTok Que veio com outro nome Como já passou dois meses Eu nem imaginei, né, meu? Tava lá no correio Como vocês viram Aí eu abri a embalagem O que que tem dentro Da embalagem? O que que tinha Dentro da embalagem, Natália? Duas carteiras rosas E uma preta O que que a gente pensou? Uma pra mim Uma pra carinha Galera, o nome do canal Eu, ela e a bebê Entendeu? São duas mulheres E eu, um homem No canal O nosso canal é esse, entendeu? Duas carteiras rosas E uma preta O que que a gente pensa, né? É por isso que eu falo A importância Já que quando eu quiser Enviar outra coisa Pra outra pessoa Tem que botar o nome Vocês viram que o Luiz Colocou tudo certinho O Luiz mandou uma caixa E mandou com os nomes Tudo, né? Mandou tudo certinho Dividido Não houve confusão Até no vídeo de ontem Nós falamos Entregar a minha mãe As coisas dela A Karina que levou Vocês viram? Ninguém ficou com nada De ninguém Não é verdade, meu amor? Não sabia Não sabia Agora, essa Daí nós abriu O embalagem Tava lá as duas carteiras E não tinha nenhuma cartinha Vocês viram? Se tivesse pelo menos Uma cartinha Uma dessa da mamãe Meu, na hora ali A Karina ia entender Porque também a Karina Tinha recebido outros presentes Da outra caixa Na hora eu ficava tudo bem Eu guardava da minha mãe a parte Levava tudo junto No vídeo que nós levamos As coisas do Luiz Não é verdade, Natália? E pronto Mas é isso A confusão foi mais ou menos essa Entendeu, galera? Houve só um erro aí Uma confusão de comunicação Na verdade, né? E pronto Agora minha mãe tem duas carteiras E foi isso que eu entreguei Da minha mãe Só que eu nem deixei ela Tirar a mãe da sacola Porque a Karina Pra Karina não vê, tadinha Entendeu? Mas pronto Tá resolvido o problema já Já entregamos a carteira Minha mãe, Elvira Como vocês viram Como você viu aí no vídeo E mais uma vez Muito obrigado, Elvira Beijo pra você Muito obrigado pela carteira Minha mãe ficou feliz Entendeu? Ela já ligou pra nós agora Quando tava no caminho Ela falou que gostou Adorou muito a carteira Agora ela ganhou duas carteiras Não tá, né? Você vai ter que trabalhar muito Pra botar dinheiro Nas duas carteiras, né? E é isso, meu Não tá, não tá, nem como Pratão, né? Sinistro Sopa Sinistra E eu tô com meu cafezinho aqui E é isso, mano Agora eu vou tomar nosso cafezinho Aqui assim, ó Que hoje também Sexta-feira Já estamos finalizando a semana aí E só lembrando, galera Amanhã E domingo Não vai ter vídeos no canal, tá? Eu voltei mesmo Com o jeito de Segunda A sexta Vídeos Então amanhã E segunda Não tem vídeo Amanhã e domingo Não tem vídeo Só vai ter vídeo Segunda-feira Mas no outro canal É provável que vai ter vídeo Sim Num cara não muito legal Sabe? Depende do tempo, né? Também depende muito tempo Porque o cara não muito legal Eu preciso ir pra rua Eu preciso Entendeu? Gravar os vídeos aí Que vocês sabem, né? Olha como é que tá o tempo Não para de chover, filho Não para Não para Hoje choveu O dia todo, filho Sem mentira Tem um vizinho meu aí Construindo uma arca, velho Ele disse que é Noé Eu falei Será, mano? Não tá brincando Eu ando assistindo Muitas gênesis Aí Aí Mas é isso, galera Ih Tá olhando A mulher tava olhando Um osso ali Caiu dentro da sopa Espirrou pra tudo Eu acho Tu que tá olhando pra mim, né? Eu e um monte de gente aqui É eu e um monte de gente Essa sopa tem a receita No canal aí, galera Sopa Bosch É a sopa ucraniana Chega, Marcelo Não é, deixa eu comer o osso Ai Hoje nós brincamos Nessa casinha aqui, hein, galera Carina Cisma de montar Toma, meu amor Tá limpando Ó, eu limpo essa gaiola Eu limpo essa gaiola Sempre eu que limpo Mas a limpeza bruta mesmo Quem dá é a Natália, sabe? Eu falo Quando tá na hora Eu vejo que já começa a agarrar muito ali Nessa gaiola Tá na hora mesmo da limpeza Eu vou falar, meu amor Foi o seu dia lá, mano Vai lá É a Nela E ela, mano Olha isso aqui, galera Que beijo Olha isso aqui Olha isso aqui A Natália fala Por que que ela caga só no fecho? Olha, pra na hora que a gente for botar a mão Sujar a mão Mano, ela pensa isso Você vai achando Vai na estratégia, filho Vocês pensam que não? Ai, eu tô santo de camiseta Ai, meu ombro A unha dela dói, galera Sinistro E ontem eu limpei isso aqui, tudo Ontem a noite Ontem eu limpei Eu trouxe pra casa Esse vídeo Eu acho que saiu ontem Saiu ontem esse vídeo Lá no outro canal E quem não assistiu Assista lá o nome do canal É um cara não muito legal E eu acho que a maioria De vocês já conhece E aí eu fiz a demonstração Aí depois com a roupa Que tava molhada Como tava chovendo desde ontem As roupas estavam bem molhadas Molhou o chão, né Eu sempre limpo Eu sempre limpo lá onde Eu sempre Quando eu termino de gravar o vídeo Eu tiro as coisas E limpo com cloro, né Lixívia é cloro Limpo com cloro Aí o que que eu fui? Fui limpar Só que a casa já tava bem suja O que que eu fiz? Eu aproveitei que as manhã Tava dormindo Falei, ah, vou dar uma limpeza Só não limpei nosso quarto Mano, uma hora da manhã Até duas horas da manhã Limpando casa Sem mentira nenhuma Eu podia ter gravado Limpando casa de madrugada Dando faxina Eu podia ter feito um vídeo Só depois que eu fiz a limpeza Que eu pensei, sabe Mas também gravando e limpando O tamanho da complicado, sabe Aí eu limpei a casa todinha Eu limpei Não acredito Não acredito Ah, não, Sebastiano Eu tô ingrata, velho Meu amor Corre Eu não posso mover Traga o papel Mano, eu só senti o quentinho Escorrendo no meio das minhas costas Corre, mulher Corre, mulher Tá escorrendo Já tá chegando lá embaixo Meu Deus Sebastiana Por que tu fez isso? Galera Eu não consegui nem mostrar Eu deixo a Natália mostrar Meu Deus Sebastiana Mulher Corre Socorro Chega Filma aqui pra galera ver Já cheguei pra casa Não quero correr, não Filma aqui pra galera ver Para de rir Filma aqui pra galera ver Mostra lá, mostra lá Como é que tá Eu não quero nem mexer muito Não, mostra lá atrás Eu não vou virar Se eu mexer vai escorrer Não vai nada É dura É dura ainda Para Pega lá o papel lá Meu amor Limba lá pra mim Eu não Pega lá meu amor Para Olha só isso galera Depois eles falam que ela tem que ter passeia de joia Eu que tenho que ter Mas por que eu Eu preciso limpar as tuas costas Mas Ô mulher Esse bicho é seu Põe ele lá Ele não Ela Põe Vai Sebastiana É ingratidão Do colo Tu faz isso Já saiu Tô todo Mas eu senti escorrendo Se calhar foi a aguinha Foi a aguinha Escorreu sim Eu senti Amém Ô Sebastiana Então meu Deus Fia Pai com isso Você colocou amendoim ali pra ela? Aham E a maçã também agora? Não Fua Ela já triturou a maçã Vai galera Chega de enrolação Eu não vou estender muito esse vídeo não Eu vou finalizar esse vídeo por aqui então Quis mostrar a Sebastiana aí Como é o último vídeo da semana É Manda um beijo pra vocês É Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Por ter deixado no meu comentário E Poder deixar o like Se você ainda não deixou o like nesse vídeo Deixa E meu Do resto Eu tenho que desejar Um ótimo final de semana pra vocês Não é não meu amor? Sim Um ótimo final de semana pra vocês Aproveitem É sim Fica ligado no outro canal Que é provável que vai ter vídeo no outro canal Entendeu? Depende do tempo Como vai ser Mas eu vou me esforçar Vou tentar fazer algum vídeo Pelo menos pro outro canal Esse daqui não vai ter Esse é de segunda a sexta 11 horas da manhã Horário do Brasil Tá bem? Então beijo pra vocês Fiquem com Deus Sebastiana Manda um beijo pra galera aí Pronto É Natália Manda um beijo pra galera aí Porque agora é só Só segunda-feira Meu amor Só segunda-feira Beijo Não, manda um beijo Um bom final de semana Beijo Um bom final de semana Beijo Um bom final de semana Manda beijo Manda beijo Manda A galera gosta tanto da Karina Manda beijo Eles falam que a Karina É uma princesa linda Crescida Inteligente Exatamente Exatamente Vocês Fiquem com Deus E até segunda-feira Tamo junto Tchau 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 Tchau